Aleluia, quero convidar um pastorelo, um amigo nosso de muitos anos, um companheiro, um homem de Deus, um homem com uma vida totalmente consagrada ao Senhor Jesus E eu sei que Deus vai usá-lo aqui na sua morte Estenda a sua mão Peça para Deus falar contigo através do vaso, através do instrumento que trouxe a criança, através do filho dele Seu Deus empare em nome do Senhor Jesus Nós te amamos, Senhor Jesus Te amamos tanto, Senhor, que nós entregamos tudo o que temos, tudo o que nós somos E a nossa vida a Ti, Senhor Pai querido, queremos ouvir Tua voz nesta noite Através do Teu Filho que o Senhor trouxe de longe para ministrar nosso coração Pai, seja-se tudo dele, Senhor Falando com a Tua igreja Em nome de Jesus Amém E amém Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor Amém Como é bom estar em um ambiente que o Espírito Santo tem a liberdade de agir É maravilhoso sentir essa presença Principalmente aquele que um dia se entregou ao Senhor Jesus Cristo Sabe a que é Bom estarmos aqui, Senhor Te convido a abrir sua Bíblia Salmo 89 Nós vamos ler alguns versículos da Palavra do Senhor Salmo 89 As meninas que estão sendo colegadas Nós vamos ler Versículo 28 Alguns versículos eternamente Até o 28 Dita-se a Palavra do Senhor Achei a Davi Meu cérebro Com meu santo óleo Ungi Com ele a minha mão ficará firme E o meu braço o fortalecerá O inimigo não o importunará Nem o filho da perversidade o afligirá E eu derribarei os seus inimigos Perante a sua face E ferirei os que o aborrecem E a minha fidelidade A minha benignidade estarão com ele E em meu nome será exaltado o seu poder E porei a sua mão no mar E a sua direita nos rios E ele me invocará dizendo Tu és meu Pai Meu Deus E a rocha da minha salvação Também por isso lhe darei o lugar de primogênito Faloei mais elevado do que os reis na terra A minha benignidade lhe guardarei para sempre E o meu conserto lhe será firme Amém Que os reis podem tomar a sempre Se nós iniciarmos essa meditação Nós gostaríamos de agradecer a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Pela oportunidade de estarmos aqui Não somente na igreja Mas aqui na Califórnia Porque foi um presente de Jesus Quando nós conseguimos achar alguns tickets Um valor que era acessível Para nós E o Senhor nos presenteou Com essa oportunidade Agradecer ao pastor Santo Pelo privilégio Que é estar aqui ministrando A palavra do Senhor Tenho certeza Que Deus vai falar o seu coração Porque já falou o meu Desde a primeira vez que eu vim aqui Essa palavra já estava no meu coração Para ser ministrada Então eu sei que Deus tem E vai fazer algo na sua vida Através dessa palavra Amém Porque ele diz que a sua palavra Não volta vazia Mas ela cumpre O propósito pelo qual ela foi designada É com muito temor E tremor no coração Que nós falamos Porque nós vamos falar Sobre uma palavra Que nos últimos dias Tem sido banalizada Ela tem perdido o seu sentido Que é adorador Nós olhamos a palavra do Senhor E nós aprendemos nela O que é adorar o Senhor E eu tenho liberdade De falar aqui Porque nós sabemos Que essa igreja É séria Tem um pastor sério Que adora uma Deus Em espírito E em verdade Mas quando nós começamos A olhar A essência da palavra adorador Ela tem perdido o seu sentido E tem ganhado um sentido De louvor A palavra de Deus Ela nos dá alguns exemplos Por exemplo Quando Abraão Recebe o mandado de Deus De sacrificar o seu filho A palavra de Deus Nos diz que quando eles chegam Até o pé do monte Ele diz A os jovens Que o acompanhavam Ficai aqui Que eu e o meu filho Subiremos ao monte E depois de adorar o Senhor Nós regressaremos Eles não iam cantar Eles iam adorar o Senhor A palavra adorar Na sua essência Quer dizer Se prostrar Diante de alguém Entregar a sua vida Sem reservas Se colocar Debaixo de alguém Como um escravo Na posição de escravo Perante o seu rei Esse é o sentido Da palavra adorador Quando nós dizemos Que somos adoradores Nós estamos Colocando Diante de Jesus Cristo A nossa vida Os nossos pensamentos Os nossos desejos Para que ele seja Senhor De todo o nosso ser De tudo aquilo Que nós representamos E hoje Quando nós olhamos Para o mundo Aí fora O evangelho Tem sido Banalizado Com essa palavra De pessoas Que dizem Adorar ao Senhor Mas não adoram A Deus E o Espírito Em verdade É muito fácil Hoje Fazer um culto Sem a presença De Jesus Cristo É muito fácil Nós vemos Igrejas Que estão se levantando Ganhando corpo Crescendo Nós às vezes Vemos um culto Mas nós vemos Tudo menos A presença De Jesus Cristo Através da manifestação Do seu Espírito Santo E nesse texto aqui Que nós acabamos de ler Nós vemos O Senhor falando Que Ele achou A Davi A palavra de Deus Nos diz Que o Senhor Jesus Cristo Um dia conversando Com a mulher Ali no posto Ele diz Que o Pai Procurava Aqueles que o adorassem Em espírito E em verdade Ou seja O Senhor Procura Porque Ele não está Encontrando Pessoas que o adorem Ou seja Que se entregue Sem ressalvas Na sua mão Para que Ele possa ser O Senhor Da sua vida Nós temos visto Igrejas Que tem se levantado E tem usado Ao Senhor Jesus Cristo Mas não tem sido usados Pelo Senhor Jesus Cristo Porque nós acabamos De ouvir O que é o milagre De Jesus Cristo Que é aquela Transformação Que o Senhor Jesus Cristo Fez na minha vida Fez na sua E faz na vida Daquele Que literalmente O adora Ou seja Que se entrega Nas suas mãos Sem ressalva Nós vemos pessoas Que às vezes Vão à igreja E tem se esquecido De adorar Ao Senhor Jesus Cristo Pessoas que Vêm até o culto Muitas vezes E tem transformado Jesus Cristo Em um meio Ou seja Vem à igreja Para que o seu problema Seja resolvido Vem à igreja Para que a sua situação Financeira Seja resolvido Vem à igreja Para que ela seja Confortada E consolada Mas poucos São aqueles Que vêm à igreja Para adorar Ao Senhor Jesus Cristo Para chegar Diante do seu altar Dobrar os seus joelhos E se entregar Nas mãos Do Espírito Santo Como fez Isaías Quando viu A glória de Deus E disse Senhor Eis-me aqui Usa-me a mim O Senhor Encontra Davi O Senhor Olha em Davi E vê Algo diferente Em Davi Davi Estava ali Naquele campo Cuidando das ovelhas Usando a sua arpa Glorificando o nome De Jesus Cristo E ele foi ali Encontrado Pelo seu Deus Encontrado Por nosso Deus O Senhor Onde já vai E você já parou Para meditar Outra vez Por que Deus Encontrou Davi Por que Deus Estava procurando Ele consegue Encontrar Davi Porque Quando nós olhamos Para a vida de Davi Nós aprendemos Muitas e muitas Coisas Deus Deus encontra Davi Mas Davi Não estava No Facebook Davi Não estava Na mídia Não estava No jornal Na televisão Davi Não tinha No seu coração O desejo De ser encontrado Por Deus Melhor Deixa eu me explicar Ele não fazia Nada para Deus Para chamar A atenção de Deus Para que Deus O encontrasse Mas Davi Estava somente Servindo Glorificando E se alegrando No Deus Da sua salvação Quando ele foi Encontrado Por Deus Davi Estava com a sua Arpa No campo Tocando Louvando Expressando O sentimento Do seu coração Ao seu Deus Quando Deus O encontra E quando nós Começamos a olhar Davi Não tinha uma Arpa Da Yamaha Não era algo Que chamaria A atenção Pela tecnologia Era algo rústico Era algo Feito a mão Algo criado Com aquilo que ele Tinha na hora Mas o louvor Que saia do coração Dele É que fazia A diferença Diante de Deus Quando Davi Começava A dedicar A sua arpa Ele dizia O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Ele não tinha Uma plateia Para olhar Para ele Ele não tinha Pessoas Para estar Admirado Ele tinha Somente A certeza De que o Deus Que cuidava dele Estava ouvindo E contemplando O seu louvor Por isso Deus Deus Acha Davi Porque Davi Fazia aquilo Que ele fazia Somente com um desejo De alegrar O coração Do seu Deus E aí Deus diz Achei A Davi E aí ele Diz algo maravilhoso Meu céu Davi servia Ao seu Deus Davi fazia As coisas Para glorificar O seu Deus Davi não tinha Outra intenção Que não fosse A gente se colocar Nas mãos Do seu Deus Davi não queria Nada mais Do que Alegrar o coração Do seu Deus E eu posso te dizer Essa noite Que passaram-se Mais de dois mil anos Mas Deus Continua buscando Adoradores Deus continua buscando Homens e mulheres Que se colocam Nas suas mãos Sem ressalto Quando nós estudamos A história de Moody A história de Moody Nos diz que um dia Eu estava na igreja Assistindo um culto Eu não me recordo O pregador Mas um pregador Prega e diz Olha Na nossa época Nós não vimos ainda Um homem e uma mulher Que se entregou Sem ressalvas Nas mãos Do Espírito Santo De Deus Ele se levanta Lá do fundo E vem até a frente E o pregador Olha para ele E diz O que é que você quer? Ele diz Eu quero ser esse homem Que o Senhor diz Que ainda não viu Antes de morrer Ele ganhou mais de um milhão De almas Para o Senhor Jesus Cristo Deixou igrejas Com seu nome Cursos de teologia Faculdades Com seu nome Porque ele adorou A Deus Sem ressalvas Se entregou Nas mãos Do Espírito Santo Será que nós temos Adorado a Deus Pelo simples fato De adorar a Deus Porque ele é Deus Ou será que nós estamos Fazendo E deixando Com que esse Evangelho Que está aí fora No mundo Comece a entrar No nosso coração E ao invés De o Senhor Jesus Ser o centro Da nossa adoração Nós começamos A colocar nós mesmos Como aquele O Senhor Jesus Cristo É que gira em torno de nós Como é que tem sido A sua oração a Deus Será que nós Na nossa oração Não temos ensinado A Deus Como nos abençoar Ensinado a Deus Como cuidar de nós Ensinado a Deus O que é melhor Para nós Colocando para Deus Quanto é que nós Temos que ganhar Falando para Deus O que é que ele tem Que fazer Ou deixar De fazer para nós Ou será que a nossa Adoração é Senhor Eu te louvo Eu te glorifico Tu és Senhor O meu pastor Tu és aquele Que me leva Até as águas tranquilas Aos campos verdejantes Mesmo que a sua vida Esteja uma desgraça Você acha prazer Em glorificar a Deus Porque você sabe Que a palavra de Deus Diz que todas as coisas Concorrem ao bem Daqueles que amam a Deus E que são chamados Pelo seu nome O verdadeiro adorador Age assim O verdadeiro adorador Faz isso Na presença de Deus E é esse tipo de gente Que Deus está buscando Deixa eu te dizer uma coisa Você não vai Encontrar essa capacidade Num curso de teologia Você não vai encontrar isso Numa denominação de igreja Você não vai encontrar isso Lá fora Você vai encontrar isso Dentro do seu coração Quando você abrir a porta E deixar que o Espírito Santo Guie a sua vida Quem era Davi Quando foi encontrado por Deus Davi não era rei Davi não era conhecido Davi não tinha nome Nem dentro da sua casa Nem no meio da sua parentela Davi era alguém Que pudesse encher os olhos De alguma pessoa Mas Deus Aleluia Contemplava A vida de Davi Deus olhava Davi Deus colocava situações Na vida de Davi E olhava Como é que ele vai fazer agora? Como é que ele vai Agir agora? Nós sabemos muito bem Que aquela vida Aquele povo de Israel Vivia uma miséria Na época de Davi Onde o rei de Israel No final da sua vida Foi até buscar Conselhos em uma feiticeira Essa era a situação Daquele povo Quando Davi É encontrado por Deus Davi Conseguiu tocar O coração de Deus Nós conhecemos Os irmãos conhecem a história Deus manda Com que Jessé Vá até a casa de Davi Quando ele ali Chega Para Perdão Samuel Vai até a casa de Jessé Para encontrar ali O novo rei Quando ele chega ali Ele olha E a primeira coisa Que ele vê Aquele homem bonito Forte Másculo Ele diz Esse é o rei perfeito Assim sou eu E assim é você Quando nós não somos Adoradores Quando nós não somos Aqueles que deixam O Espírito Santo Controlar Nós vamos Pelo que é agradável Nós escolhemos Um local Onde nos agrada Nós escolhemos Um local Ah se a palavra Que me agradar Eu vou ficar aqui Nós nos esquecemos Que as vezes O Senhor Para fazer algo Fica bom Ele tem que combater Ele tem que criar Um atrito Para que nós olhemos Para dentro de nós mesmos E possamos entender Que nós estamos errados Quando nós conseguimos Entender isso Nós nos colocamos Na posição Em que o Senhor quer E Ele nos abençoa Não é o agradável Que vai trazer A bênção de Deus Na sua vida Não adianta Eu chegar aqui E dizer Deus tem uma chave Deus tem uma porta aberta Deus tem cura E o seu coração Está todo errado Com Deus O Espírito Santo Não tiver liberdade No seu coração Ele estiver cheio De ódio De amargura De rancor Não adianta Deus pode falar 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 Mas nunca Vai se cumprir Na sua vida Mas no dia Que você ouve Aquela palavra dura Que vem Contra aquilo Que você precisa Que bate de frente Com a sua necessidade Que você olha E vê Que você precisa Do Espírito Santo Quando aquilo Sai do seu coração Deus começa a olhar E diz Olha Está caminhando Para onde eu quero E Ele começa a mandar Que as bênçãos Dele te acompanhem Não é assim Que diz a palavra Se ouvires Se deres ouvido Ou vamos colocar melhor Se fizeres Se viveres A minha bênção Te acompanhará Ela vai te alcançar O que você estiver Não é a palavra Muitas vezes Que traz Que não fala Que não contradiz A nossa vida Que vai nos abençoar Porque a bênção De Deus Ela está à nossa disposição Quando nós estamos Na posição De sermos abençoados Deus vai nos abençoar Os irmãos Que conhecem a palavra De Deus Conhecem quem foi Jeremias Jeremias profetizava Em um templo De volança Para Israel Onde o banco Estava cheio O bolso Estava cheio A saúde imperava E ele trazia Palavras duras Israel não ouviu E acabou Como ele falou A palavra De Jeremias Ele era a bênção Para Israel Israel estava Naquela desse jeito Não queria mais Ouvir os seus profetas Não queria mais Ouvir a voz de Deus Ouvindo aquele rei Que quando chegava A hora de fazer o sacrifício Ah Samuel não chegou Faço eu mesmo O sacrifício Ou seja Agia para agradar Eles queriam Estavam satisfeitos Em serem agradados Pelo seu rei Mas não estava agradando O coração do rei Dos reis Por isso Deus buscava Davi Por isso Deus buscava Um homem Que ele pudesse contar Alguém Que ele pudesse olhar E dizer Esse é o meu servo Por isso a palavra Diz Achei a Davi Meu servo Então Samuel Chega na casa E recebe Passa o primeiro Passa o segundo Passa o terceiro E ele olha E fala assim Jessé Mas não tenho Mas tenho um filho E Jessé diz Tenho Tenho menor Você já parou Para pensar O quão maravilhoso Vai ser menor Na presença de Deus Porque quando Jessé diz Falta o menor Deus olha do céu E fala assim Hoje O menor Vai ser o mais importante Ninguém se assenta à mesa Até o menor chegar Ninguém vai receber Aquilo que eu tenho Até o menor chegar Podem ser todos grandes Diante dele Mas de mim grande É o que é o menor Esperem até que o menor Chegue Irmãos Na presença de Deus Não importa Quem você é Não importa O que você faz Importa É o que Deus Olha para você E vê Amém Não tenha medo De ser menor Porque o menor Porque o menor Nas mãos de Deus Tem importância O menor Nas mãos de Deus Deus fala assim Olha Hoje não acontece Enquanto o menor Não chegar Enquanto o menor Não estiver aqui A minha glória Não desce O meu povo Não recebe A minha presença Não transborda A igreja Não vai sair No local Por quê? Porque Deus Gosta do menor Quem é grande Não tem lugar Para Jesus Mas quem é o menor Depende de Jesus Davi não tinha mais Nada para oferecer Se não fosse A vontade Do seu Deus E Deus Chegou de Davi Ser o menor Fazia aquilo Que ninguém queria fazer Estava no local Onde ninguém Queria estar Era status Era estar na peleja Era estar na guerra Era estar lutando Olha onde estavam Seus irmãos Cuidar de ovelha Era coisa para quem? Gente insignificante Mas cuidar de ovelha Foi o que fez O coração de Deus Se mover para Davi Olhar a forma Que Davi honrava Seu pai A forma que Davi Cuidava do amor Que o seu pai Havia lhe dado Isso foi O que mudou a vida De Davi Não tenha medo De ser Achado menor Porque Deus Está contemplando A sua vida Deus está olhando Para você No campo Sozinho Mas adorando O seu Deus Glorificando O seu Deus Quando você estiver Aí fora Trabalhando Não sei o que você faz Se é corta grana Se é limpa a casa Se é restaurante Seja lá o que for Se parece que é um serviço De menor Não interessa Faça glorificando O seu Deus Faça louvando O seu Deus Enquanto você estiver Fazendo isso O seu Deus Vai até o seu encontro Você não precisa De sair de casa Ele vai mandar Samuel Encontrar com você Davi Dedilhava as suas arpas Que coisa maravilhosa Eu fico imaginando As experiências de Davi Quando ele fala assim Prepara-se perante mim Uma mesa na presença Dos meus inimigos Você não sabe Que Davi tinha inimigos E não era pouco Mas Deus preparava Uma mesa E ele se sentava E ele saboreava E ele se deliciava E os seus inimigos Ficavam somente Olhando e contemplando Porque Deus Se agradou Do menor Da casa do seu pai Porque Deus Se agradou Daquele que vestia Roupa de pastor Que cheirava o velho Que estava lá no campo Cuidando Fazendo a obra Que o seu pai Havia lhe mandado fazer Deus se agrada Quando você faz Aquilo que é te dado A fazer Deus se agrada Quando parece Que é insignificante Mas que tem um Grande valor Para ele Tem um grande valor Na casa do Deus As vezes eu me assusto Quando a gente pede Alguém para fazer Alguma coisa Ah pastor Isso não Na casa do Deus Não tem isso Nem aquilo Tem a obra de Deus A ser feita E aquilo que faz Agrada o dono da obra Já parou Que maravilhoso Irmãos Você chegar aqui Na igreja Um dia sozinho Não tem ninguém Tem um pedaço de papel Aqui você olha Pega o papel Põe no bolso E fala assim Eu vou tirar Porque isso É a casa do meu pai Só Deus está contemplando Não dá hipótese Não aparece Mas vai chegar O dia que Deus Vai falar Ninguém se assenta Na mesa Até ele chegar Ninguém se assenta Na mesa Até ela chegar Porque ela é grande Diante de mim Aleluia Porque ela é grande Diante de mim Como Davi foi rico Em adoração Como Davi sabia Se prostrar Diante do seu Deus A palavra de Deus Nos diz Que um dia os abomeus Vieram lutar Contra Israel Davi é um homem Experimentado Na batalha Na guerra Ele já sabia O que fazer Mas a palavra de Deus Nos diz Que ele vai até o templo Ele fala Senhor Eu posso sair Da batalha E Deus fala Vai Davi Vai à batalha Mas Davi tinha Tanta experiência Ele era tão inteligente E sabia o que era Ser certo Ele diz Senhor Mas e se eu for A batalha O Senhor O Senhor vai me dar Vitória Quantos de nós Vamos na primeira vez Que ouvimos Mas não queremos Não temos aquela certeza Aquela garantia De que é o que Deus quer Porque as vezes Nós queremos algo Tanto que Deus nos deixa Fazer aquilo que nós queremos E nós quebramos a cara Lá na frente Para aprender Que a vontade dele É melhor na nossa vida Davi já tinha experiência Senhor Eu posso sair Pode Davi E se eu sair O Senhor me dá a vitória Dou Davi Vai à batalha Davi foi vencedo Passa-se um ano Volta-se Já morreu de novo E Davi já tinha experiência Será que ele ia sair de novo? Não Ele vai até o tempo Senhor Eu posso ir à batalha Deus fala Não Davi Dessa vez você não vai Irmão Quantos de nós Quebramos a cara Para agir por experiência Por fazermos aquilo que parece Mas eu já venci Essa batalha uma vez Eu já fiz isso uma vez Mas nós nos esquecemos Que é a vontade soberana De Deus Que impera na nossa vida Deus fala Davi Agora você não vai Mas fica debaixo das amoreiras Quando você vê a copa das amoreiras Balançando Sai a peleja Porque eu já venci a guerra por você Glória a Jesus Davi era um adorador Isso é adorar a Deus É se colocar debaixo da sua mão potente É deixar que Ele guie E direcione a nossa vida Por isso Deus encontrou Davi Seu servo Porque Davi não tinha medo De fazer aquilo que Deus mandava ele fazer Mesmo que era loucura Às vezes eu fico pensando Davi ali debaixo das amoreiras E os amorreiros vindo Os amorreiros já entrando na sua casa Quantas pessoas não falavam Davi Olha aí Davi O inimigo já está no quintal Davi Olha lá Vai Davi Beleza Vai tomar cidade Davi Mas Davi dizia Não Eu vou confiar na palavra do meu Deus Meu Deus me mandou esperar A copa ainda não balançou Quando ela balançar Mesmo que pareça tudo perdida A vitória é minha Porque o meu Deus já falou Glória a Jesus Aleluia Isso é adorar a Deus Isso é se colocar na posição Em que nós agradamos Ao coração de Deus A glória de Deus Descia Quando Davi tocava a sua harpa Porque Davi sabia Alegrar o coração de Deus Como nós sentimos falta De homens e mulheres Adoradores Hoje em dia Como nós sentimos falta De homens que se entregam Nas mãos Do Espírito Santo Sem ressalva Quando nós nos preocuparmos Menos E mais com a vontade De Deus Nós vamos Conseguir mais coisas De Deus Agora Abra o seu coração Preste atenção Quando Davi Sai da sua casa E ele vai Até a guerra Quando ele chega E vê ali o gigante Desafiando o exército De Davi Isso me chama a atenção Porque Davi Não era um guerreiro Davi era um pastor De ovelhas Davi não sabia Pegar uma espada E pelejar Mas quando ele ouve Aquilo ali E como Deus falou comigo Quando a gente meditava Sobre isso Quando ele ouve Aquele gigante Desafiando ao exército Do Deus vivo Porque era comum Que dois soldados Lutassem Para que evitassem Muitas mortes Mas quando ele ouve E ele diz Eu vou A peleje Eu fiquei pensando Senhor É muita coragem É um homem Gigante Com a espada daquela E aquele menino E aquela peleje É muita coragem Por que Davi foi A peleje Primeiro Porque o seu Deus Estava sendo desafiado A peleje Não era dele Era de Deus E segundo Porque quando Samuel foi ungir Ele ungiu Davi rei Davi ia ser rei Sobre quem? Sobre Israel Se Israel Perde a peleje E é levado escravo Davi ia ser rei De quem? Davi foi pelejar Pela esperança Davi foi pelejar Por aquilo que Deus Deu para ele E como existem Hoje homens E mulheres de Deus Que tem perdido A sua herança Por medo do gigante Por medo Das afrontas Quantos tem Os seus filhos Nas drogas O seu casamento Destruído Porque o gigante Se levantou E ele tem se esquecido Que quem dá a vitória É o Deus do povo Nós só temos que pegar A nossa pedra Que é Jesus Cristo A pedra que foi rejeitada A pedra de esquina E saímos a batalha Contra o gigante Porque o Deus Da herança Vai deixar Que a sua herança Fique na sua casa Peleje pela sua herança Peleje pela sua família Peleje pela sua salvação Peleje pela sua igreja Peleje pelo seu trabalho Não tenha medo Do gigante Se é algo Que Deus te deu Ele já te deu A capacidade também De manter aquilo Que ele te deu Davi era adorador Porque ele adorava Ele tinha essa consciência De que não era ele Era Deus na sua vida Ele tinha a consciência Que ele não precisava Nem das pedras Deus poderia olhar Do céu e fulminar Golias Se ele quisesse Mas ele pega Aquela pedra E ele vai Ao encontro Daquele gigante Irmãos Não tenha medo Da peleja Não tenha medo Do Golias Que tem se levantado Porque se você crer Se você adorar Deus vai usar O que você tiver Nas mãos Para vencer Você não precisa De ser um orador Você não precisa De ser aquele homem Que ora dez horas por dia Você precisa É de confiar Em Jesus Cristo É de dar liberdade Ao Espírito Santo E a vitória Já é sua Em nome de Jesus Davi faz Aquilo que seu Deus Manda ele fazer Isso é símbolo Isso é adorar Em espírito E em verdade Quantos homens Têm perdido As heranças Que Deus tem dado Os presentes As riquezas Por medo De Golias Que se levantam Mas a palavra De Deus é clara Deus não nos promete Dar nada De mão beijada Tem gente que fica Esperando cair do céu Nesses dias Eu aprendi Que a única coisa Que se cair do céu Não presta Já está perdido Pela eternidade Foi Lúcifer O povo de Deus Tem que pelejar Por aquilo que é seu Deus fala para Israel Você vai entrar na terra E vai tomar posse da terra Eu já te dei É sua Mas vai lá E expulsa o povo de lá Nós temos que pelejar Com as armas Que Deus nos deu Quais são as armas Que Deus nos deu A oração A sua palavra O Espírito Santo Que controla A nossa vida E nos direciona Segundo a vontade De Deus Será que nós temos Pelejado As guerras de Deus Será que nós temos Nos acovardado Diante dos desafios Diante dos gigantes Que tem aparecido E a marchada Aguardo Esperando que Deus faça Deus faz Irmão Se Ele quiser Mas Ele quer muito mais Que nós comemos a Ele Por isso é que Ele disse A senhora Quem me buscar De todo o coração Me achar Ele fala Na sua palavra Deus age muito mais Por reação Do que pela sua vontade Quando nós clamamos Ele nos dá A palavra de Deus Diz que aquele que bate A porta vai o que? Se abrir Nós temos que buscar Nós temos que ir atrás Querer confiar Fé É isso É fé Davi consegue Passar isso Ao seu Deus Ele consegue Que Deus Veja isso nele Mas ele não queria Não era a intenção dele Que Deus Diz isso para ele Ele fazia isso Porque ele era assim Davi era assim Ele era um adorador Ele era aquele Que se colocava Na presença Do seu Deus Quantos de nós Temos perdido A bênção Porque temos Nos acovardado Diante do gigante Mas Davi foi em frente Davi tinha experiência Davi falou Sabe O Senhor me livrou Do moço Me livrou do leão Eu vou Deus vai me livrar Agora nós não temos experiência Porque nós não procuramos ela Deus nos dá liberdade De buscarmos a sua presença A todo instante De nos colocarmos Na sua presença A todo instante De nos aproximarmos dele A todo instante Mas nós não queremos Então vai passando um tempo Vai passando outro tempo Às vezes nós ficamos igual A sanção Nós nos acostumamos Com a presença Do Espírito Santo E nos esquecemos De procurar Nos esquecemos De buscar Ah o Espírito Santo Está aqui Ele vai fazer Ele vai agir Mas chega um dia Que nós acordamos E ele já não está mais ali Davi Tinha experiência Quando nós não queremos O Senhor traz a experiência Até nós Lembra de Jó Que ali é tremendo Jó fazia tudo aquilo Adorava a Deus Glorificava a Deus Sacrificava Pelos seus filhos Por tudo E chega a dificuldade Até Jó E o que me chama a atenção É que a vida de Jó Parecia que ele era um religioso Que ele fazia aquilo ali Porque ele foi ensinado A fazer Porque lá no capítulo 42 Depois de tudo Que ele passa Ele fala assim Senhor Eu te conhecia De ouvir falar Mas agora os meus olhos Te veem Agora os meus olhos Te veem Não sei Agora eu tenho experiência Agora eu sei O porquê que eu fazia Agora eu tenho Razão na minha adoração Eu tenho razão No meu sacrifício A Ti Isso é adorador Não adianta nós chegarmos Na casa de Deus E orarmos Só porque temos que orar Não adianta Lermos a palavra de Deus Somente porque temos que ler A palavra de Deus Não adianta nós evangelizarmos Somente para que Quando for dormir Meu Deus Hoje eu não falei de Jesus Para ninguém Faça isso Que assim mesmo é bom Mas tenha razão em fazer Faça isso Porque você sabe Que isso alegra O coração de Deus E se alegra O coração de Deus Tem que alegrar O seu também Aleluia Davi era esse tipo de homem Davi era esse tipo de homem Que pensava mais No seu Deus Do que em si mesmo Quando nós olhamos A palavra de Deus Nos diz que Saúl quando peca Ele faz de tudo Para não perder O seu reino Mas Davi quando peca Fala assim Senhor Não retira de mim O teu espírito Torna Dar-me alegria Da salvação Ele não estava nem um pouco Preocupado com o reino Ele estava preocupado Era com a presença E o favor de Deus Na vida dele Isso é ser adorador Glória Isso é agradar O coração de Deus Por isso Deus olha Para Davi e diz Achei O meu servo E aí quando ele acha O servo Ele grunge Com o seu santo óleo A presença do Espírito Santo transporta É derramada Naquela vida Além de guerreiro Além de poeta Davi também foi usado Por Deus Como profeta Lá no salmo 24 Ele diz Levantai Ó portas eternas Para que entre O rei da glória Ele não tinha Nem entendo O que ele estava falando Mas um dia Lá na cruz do calvário Quando o Senhor Jesus Cristo Morre e é ressurreto Quando ele chega No domingo ali Quando aquele portal Se levanta A palavra O salmo De Davi se cumpre E Davi se torna Um profeta de Deus Porque ele foi Um adorador Deus usa Quem adora a ele Deus usa Aquele que se coloca Na presença dele Será que nós temos Feito isso Na presença de Deus? Será que nós temos Nos colocado Dessa forma Na presença De Deus? Porque quando nós Nos colocamos assim O Senhor se agrada De você Pastor eu ainda Não conheço O Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Deixa eu te dizer Uma coisa O Senhor Jesus Cristo É a melhor coisa Que pode acontecer Na vida de um homem De uma mulher Um dia alguém Me perguntou Mas e se eu aceitar Jesus E quando eu morrer Nada disso que vocês falam For verdade Isso é impossível Mas se For possível Jesus Cristo Vai fazer de você Um melhor marido Jesus Cristo Vai fazer de você Um melhor esposa Jesus Cristo Vai te fazer Um melhor patrão Jesus Cristo Vai te fazer Um melhor empregado Vai te fazer Um melhor pai Vai te fazer Um melhor filho Ele vai te melhorar Em todas as áreas Glória ao seu nome Aleluia Amém Porque ele é capaz De fazer isso Somente Jesus Cristo É a resposta Para a nossa necessidade Parece que é um Uma diferença Quando eu falei Que as vezes A gente vem para a igreja Para buscar a Jesus Cristo Pelos nossos problemas Mas ele é muito mais Do que a resposta Para os nossos problemas Ele vai muito além Do que a resposta Para os nossos problemas Ele é a solução Para os nossos problemas O que eu quis dizer É que tem pessoas Que se esquecem Que ele é muito mais Do que a solução E buscam ele Somente como solução Mas ele te promete Te levar para um local Onde não vai ter lágrimas Nas suas mãos Ele te promete Te levar para um local Onde o riso O pozo Na sua alma Vai ser constante Ele te promete Te levar para um local Onde você não vai sentir Mais a solidão Mesmo vivendo Em uma cidade gigante Como lá é o Osânio Ele te promete Que você nunca mais Vai ficar em trevas Ou na escuridão Porque ele vai eliminar Essa cidade Todos os dias Mas para que tudo isso Se cumpra na sua vida Você precisa se entregar A ele Jesus quer fazer de você Às vezes Às vezes quando nós olhamos E a gente pensa Que Satanás Tem raiva do crente Ele não tem raiva do crente Ele tem raiva do ser humano Porque ele pega um homem Que não é crente Lá fora do mundo E enfia ele nas drogas Na prostituição Destrói uma pessoa Porque todo ser humano É um adorador Em potencial de Deus Porque ele não consegue entender Como é que eu e você Cheio de problemas Cheio de dificuldades Cheio de contas Para pagar Cheio de Todo tipo de coisa ruim Na nossa vida Mas nós chegamos Na casa de Deus Como nós chegamos hoje Nós levantamos Nossa mãe Nós adoramos Aquele que vive Reina para todo o sempre O gozo na alma Vem A alegria Entra dentro de nós E ele olha e fala O que é que eu vou fazer? Todo tipo de problema Que eu jogo em cima dele Ele chega na igreja Ele dobra os joelhos Onde quer que ele está Ele começa a clamar Pelo seu Jesus E aquele Jesus Estará no céu Eu chego diante do Pai Eu vou acusar ele Jesus coloca as mãos E fala Pai tem misericórdia Pai espera só mais um pouquinho Ele está errado Ela está errada Mas olha só Amanhã Pai Eu imagino que Jesus Começa a mostrar o futuro Amanhã vai estar cheio Da minha glória Amanhã vai estar cheio Da minha presença Tem mais uma oportunidade E o cano tem que voltar Para trás Porque Deus é juiz E o advogado é Jesus Cristo Aleluia Jesus me trouxe aqui Essa noite para te dizer Que ele quer que você adore Ele quer que você se entregue Aos pés dele Que ele quer resolver Os seus problemas Ele quer cuidar Da sua família Às vezes eu fico Impressionado Pastor A palavra de Deus Nos diz assim Tudo que dois Concordarem na terra É concordado no céu E quantos casais Que namoram juntos Que perdem Essa ferramenta Poderosa Que o Senhor Deixou para nós E às vezes a família Vai por água abaixo E o problema É que a solução Perdão Está dentro de casa Na oração da família Jesus Cristo Jesus Cristo quer que você Volte adorado Ele quer que você Se entregue Nas suas mãos Ele quer cuidar de você Ele quer ser o seu amigo Ele quer te abraçar Ele quer tirar a solidão Do seu coração Ele quer responder As dúvidas Que você tem Somente Ele É capaz De fazer isso Nós vamos pedir A nossa recompra Que cante um louvor Ao Senhor E se você quiser Venha à frente Nós estaremos Orando por você O pastor São Estará orando por você Se coloque em pé Enquanto a igreja Estiver adorando O Senhor Se você quiser morrer Ou se você Que chegou aqui Essa noite E ainda não fez O Senhor